Sete bilhões de pessoas no mundo Eu corro, fujo, me distraio, mas a vontade é de ficar Parado esperando aquela uma Sempre que tento me esquecer de tudo, eu só penso em uma Despedidas irreversíveis, quem se acostuma Eu falo, escrevo, abstraio, mas na verdade estou paralisado Esperando aquela uma, que não vai voltar Eu sei que amanhã ou depois Essa ideia sai daqui Mas hoje há certeza que a vida é inviável sentir Eu sei bem que pra nós dois Vai pra sempre existir A saudade que na vida é inevitável Sente Sete bilhões de pessoas no mundo Eu só penso em uma Que não vai voltar Que bonita! Tchau